Relâmpada 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 Sua espalha sagrada que eu amo. Sim, ninja vermelho. Bom trabalho. Agora com a espalha sagrada eu serei destrutível. Sim, ela me dará o poder. Enquanto isso, na cabana do mestre Tajima... Sim, mestre. Recebi o seu chamado. Sim, sim. Sim, mestre. Meu filho, há muito tempo a espada sagrada pertence ao nosso povo... ...e agora foi roubada pela gangue do Lord Brain. Você deve recuperá-la e trazer de volta para cá. Vou recuperá-la. Mas espere, meu filho. Antes, leve esse sabre. Um sabre mágico? Você pode encarar desta maneira. Summonam, sobram, agora. Obrigado, mestre. E aí, vela. Ah, ah, ah! Psss! 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 Véia caça insolente, você falhou pela ultima vez. Agora vai morrer, mongol. Bolos, Magros, pegue o Grajão Ninja. Ele está à minha ação da corporação. Sim, senhor. Sim, senhor. Sabia que não ia precisar. Sim. Devolve minha espada. Nunca. Ela é minha. Nunca terá. O que? 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 Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Alô! Vamos buscar a plaza. Você é nosso primeiro cliente. Rapaz, nós é minha cerveza. Temos que capturar uma plaza chamada da Martina. Vamos nos dividir. Carro para lá, você vai para cá. Alô, Dan. Eu achei a tal plaza chamada gelatina. Ah é? E como é que é essa plaza? Essa plaza é meio viscosa, meio roxa, meio azul. Tome cuidado. Dan, acho que ela está vindo na minha direção. O que aconteceu, cara? Cheio de plaza, total gelatina. Ah, que nojo! Desculpa, Dan. Alô, Dan. Alô, Dan. Alô, Dan. Alô, Dan. Alô, Dan. Temploốcence Pocairantes? Alô, Dan. Tal là-bas- Feed acne viene. Alô, Dan. Alô, Dan. Alô, Dan. Alô, Dan. Ajęjarumi éathan. Alô, Dan! A CIDADE NO BRASIL Oh meu Deus! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ali Billy, fita dentro do vídeo Ah, vambora, você não deu em nada essa fita aí, cara Pura mentira Vai nela Vocês gostam de entrar, Zé? Então em rua Desliguei Da próxima vez o Rubio me informa que devem ter bosta Não vou entrar Jovem Pan E aí 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 Em 2005 O mundo civilizado conheceu o seu desfecho. Com o cataclisma Apenas a América Latina permaneceu emersa E agora que não há matéria-prima para se produzir além de terra e pó O ser humano voltou a depender unicamente da força bruta para sobreviver E os mestres lendários reapareceram Logo após o fim do mundo, quando a humanidade parecia não ter esperanças Sete homens com uma habilidade sobre humana se uniram e fundiram todas as técnicas conhecidas na mais poderosa arma A técnica do Perdigão Estes sete homens reuniram mais e mais seguidores até que foi fundado o clã Perdigão No entanto, corrompidos pela ganância de um dos membros do clã Os sete mestres se separaram, espalhando suas técnicas pelo continente devastado O clã do Perdigão se dissolveu Dele surgiram sete técnicas Perdigão do Norte Perdigão do Sul Perdigão do Leste Perdigão do Oeste Perdigão da Luz Perdigão das Sombras Perdigão Celeste Hoje, existem mais de 80 mestres em técnicas distintas Todas originadas a partir das sete técnicas principais Os sete mestres, no entanto, desapareceram E é justamente nesta terra sem esperança Que um homem vai lutar pela salvação O homem que derrotou O terrível Hermitão Temos os divertidos A cidade sem esperança C welcome Facilh Não, 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 não! Ah! 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 Nós conseguimos! Jack! O que? Quem está bem? No próximo episódio de O Voo do Perdigão Saga Celestina Perdigão finalmente entra no estreito da Celestina e descobre as ruínas de uma cidade Mas o que é isso? A região está infestada por perigosos bandoleiros comandados pelo terrível Manchu Enquanto isso, Cura continua tramando inúmeras armadilhas no seio do novo clã Perdigão Conseguirá Perdigão derrotar os assassinos? Não perca o próximo episódio, a formação de um novo clã Não perca a impressão da cara Não perca a impressão do que eu vou, mas ele vai demorando A Chega A Chega A Chega Você vai fazer uma impressão que o pessoaldo afeta é uma impressão de um echo que o avocão Pô cara, vamos jogar bola, acerta esse computador. Pô cara, eu tô jogando aí. Cara, sai dessa porra aí. Pô cara, eu não quero não, cara. A gente vai ter vontade, cara. Olha lá o porra. Vou contar pra minha mãe. Caralho, velho. Vou contar pra mamãe. Agora eu quero ver você jogar essa porra. Não, não, não! Ei, Peppa! O que aconteceu, cara? Ele me bateu! Vai sofrer, viado! Ai! Tem que apagar as luzes. Ah! Pfff! 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 Eu vou contar! A mamãe! Pfff! 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 Tchau! Pfff! 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 Esse jota vai ter que me... Não, não! Não! Pfff! 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 Vou contar pra mamãe. Vou contar pra mamãe. Adiós Ah, maldito Ah, maldito Eu odeio divulgar coisas na internet Porque eu já publiquei meus vídeos, meus curtas, meus pornôs de cabra Em quais redes sociais? Vamos ver, vamos fazer a lista aqui juntos No Face Cano, no InstaFoto, no RedTube A porra toda, e eu ainda tô aqui, anos fazendo vídeos, filmes, curtas e nada, nada Então eu realmente comecei a explorar a internet, né, essa ferramenta maravilhosa Eu comecei a ver alguns tutoriais e eu descobri Merdão, eu vim do futuro para dizer a você que tem uma oportunidade foda Para tu ficar famoso pra caraca com uma filmagem única que você só tem uma chance de gravar Mas você estragou tudo na última vida Nos anos 50, durante a Guerra Fria, estavam com medo do Brasil ser atacado por mísseis nucleares Então eles desenvolveram lasers e implantaram nos olhos do Cristo Para que ele defendesse a cidade de um eventual ataque E tem mais, nas profundezas da Baía de Guanabara Tem uma terrível criatura do período Paleozoico que está dormindo Mas a quantidade de defecação humana jogada na Baía vai despertar essa terrível criatura Mas antes que ela possa atacar a cidade O Cristo vai lançar um laser viajadão lá que vai explodir o bichão Então essa tua é a chance de ir lá no aterro, filmar, tipo, a filmagem que vai fazer você ficar famoso Thomas, você vai levar os equipamentos João, você vai usar o refletor Isso aqui não reflete Salgueiro, você vai filmar usando a câmera Ok Ingrid, você vai fazer a captação de áudio Thomas, a gente vai gravar o quê? Não dá tempo de explicar, só fomos! Mas tu, ó, que você ainda não falou que a gente vai gravar? Vocês vão ver na hora, vocês vão gostar pra caralho Mas é a maior maneira que vocês já filmaram na vida Ó, os equipamentos estão aqui, tá? Valeu, valeu E aí, tudo pronto? Oi, Stuvak, o refletor não tá aqui não Como não? Tá aí? Não, não está Tá sim Não, não está Porra! Por que vocês esquecem a porra do refletor? Cadê o automatório? Ô, Stuvak, essa gravação aqui tá com problema, ó Eu mando gravar, mas só aparece esse afrodescendente nu de chapéu e toalhinha Oi, Stuvak, o Victor foi muito azuado aqui Ah, você tá de sacanagem Não tá catando a realidade não aqui Deixa eu ver o que é isso Isso é grego Ô, Thomas! Fala, galera! Aqui é o Tô Gato e eu tô fazendo esse vlog Pra mostrar uma coisa incrível pra vocês O Cristo soltando o laser dos olhos E o monstro saindo da beia de Guanabara Mas antes de qualquer coisa, dê like aí e se inscreva no canal Ô, seu porra, orangotango traíra! Como é que você sabia do Cristo do monstro? Não vou contar Ah, não vai falar Não vai falar? Sabe o que eu tenho aqui? Eu odeio um rato, sabia? Eu vou pegar o rato! Eu odeio ratos! Eu odeio ratos! Eu odeio ratos! Não, não, não! Eu odeio o rato aqui, a ratinha! Ai, beijão! Não, não! Ali não! Eu odeio esse rato! Me odeio ratos! 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 Para! 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 Eu falo! Eu falo! Eu falo! Eu falo! Eu falo! Eu falo tudo! Eu falo tudo! Tava todo mundo na sua casa Vendo Cristo soltando o laser dos olhos E você tava puto porque não conseguiu filmar Então você comprou uma máquina do tempo no AliExpress E falou que ia voltar no tempo pra finalmente ficar famoso com o seu vídeo vlog especial Cristo rende monstro e veja no que deu Mas aí eu sabia que poderia ser mais famoso que você Quando a máquina do tempo chegou E constatamos que não era um produto completamente piratão Você escreveu tudo sobre o Cristo e o monstro no bilhete E tava pronto pra jogar no portal Porém antes de jogar o bilhete no portal do tempo Eu meti a faca em você Mas aí caímos juntos no portal do tempo Eu tive que me esconder antes que você visse seu próprio cadáver Então quando você me chamou pra gravar Eu iria sabotar sua filmagem E eu filmaria meu super vlog boladão melhor que o seu Ah, e mais uma coisa Seu zíper tá aberto E eu tô sentindo aí um certo volume aqui em cima de mim Nada contra né Mas... Eu sabe... Vida puta! Não... 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 NÃO! 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 ALGUÉM FILMOU! NÃO! PORRA! N-N-N-NINGUÔNFIU FILMAR! CêếS TÃO COM CAMERA, hein?! Cês não filmaram não, seus animais! Eu tenho a sua predescendente aqui de toalhinhas, serve? É lá, putão... Tá, 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 sei, sei, sei! Eu vou voltar no tempo e avisar pro meu eu do passado pra que isso não aconteça de novo! Eu vou me preparar melhor e eu vou filmar o Cristo saltado laser dos olhos! Não, 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 não!